Ai, daquele bandido, levou-me tudo o que tinha. Não é porque ele ficou com a sua mulher, não se deixa bater. Há mais mulheres no Uno. Por exemplo, esta que está à sua frente, pode dar-lhe mais do que a Maria João dava. Maria João, mas acha que eu estou preocupado com a Maria João? Quero lá saber da Maria João. É uma traidora, trocou-me por ladrão, roubou os meus negócios todos. Esse mafioso. O Manuel é mafioso. Mas espere lá, você acabou de dizer que faria mais do que ela se eu quisesse. É uma força de expressão. Estou a gostar tanto de si. O Afonso tem sido um cavalheiro. Defendeu-me à frente dela. Eu sou uma pessoa grata. E ainda por cima, sou bem mais nova do que a Maria João. Se o Afonso quisesse, eu... Podia fazer-lhe... Coisas. Coisas? Tudo. Era melhor irmos tomar o café a outro lugar, não é? Por mim, podemos ir onde quiser, desde que me trate bem. E desde que não se esqueça, que cada coisa há seu tempo. Até a sua? Não havia aquilo? Vão-se embora. Não era o que queria. Elas não vão embora. Não trate-me. Controla-se, Maria João. Falta de respeito. Mas se quiseres tragar o jantar, também podemos ir embora. Ai, desculpe, Manuel, mas é que eu te encontro... Irritou-me. Como o Salmonete. Não há Salmonete como as de Setúbal. Também é verdade. Por acaso, aquele vestido nem ficava lá a grande espingarda. Um bocadinho justo. Tareto, ostatido. bir. Amor. 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 Amor.